Se as chuvas forem nem na média, o sistema da tarefa pode iniciar o próximo período chuvoso pior do que está esse ano. Aí o volume morto vai virar regra, nós vamos usar todo ano o volume morto. Mas será que o volume morto, que não é uma coisa que deve ser usada para o abastecimento, se for usado em mais de um ano, será que vai dar algum problema? Eu acho que vai. Eu tenho quase certeza que vai. Eu acho que não vai, a empresa não vai conseguir resistir. Você acha que vai? Não. Não resiste. Obras das obras não vão ficar prontas e aí começa a justificar mais obra. O custo das obras do volume morto é um custo absurdo. Os caras estão mantendo aquelas mãos com óleo diesel, gente. População e setores de governo não estão preparadas. Que a gente já viu ali, né? Então, a pauta agora que a gente tem trabalhado, eu convido a todos a estarem mais atentos e a cobrarem em relação a isso, que é, as obras que estão sendo propostas não bastam, esse dinheiro não necessariamente vai ser um dinheiro que vai resolver o nosso problema. Não tem uma linha falando, precisamos recuperar os mananciais. Só tem assim, eu vou trazer mais, eu vou fazer mais uma transposição, mais uma canalização. Isso é o golpe da água, galera. Enquanto isso, o futuro aqui está próximo. Daqui a quatro meses, com uma perspectiva de um ano muito pior que esse. Eu queria agradecer, trazer essa provocação e voltar aqui para vocês hoje. A gente vai abrir agora para uma rodada de intervenções de vocês, tá? E tanto que todo mundo esteja ansioso para participar, que tem muita gente querendo contribuir. O período da tarde vai ser destinado a isso, né? Nós temos seis temas, rodas de conversa, para vocês escolherem depois do almoço. Cada roda de conversa vai gerar um documento que a gente vai juntar numa carta final, que será o resultado dessa assembleia. De fato, todo mundo vai ser contemplado nas discussões. E nós também vamos estar nas mesmas discussões à tarde. Estão abertas perguntas para nós. Eu vou tentar pedir para vocês falarem aqui no microfone, que a gente está transmitindo via Hangout. E para a galera que está acompanhando na internet, ouvir as perguntas, vem aqui na frente, a vida. Coisa da inscrição para mim, Neto. Tá bom, depois da sua pergunta, você vai da inscrição para mim? Meu nome é Silvia, eu sou professora de ecologia, geologia na Unimap, Universidade de Piracicaba. Moro em Piracicaba, sou piracicabana. Passo mesmo o que a malu passa, né? A minha... Fui fazer ecologia nos anos 80, também brigando pelo rio. Minha primeira passeata pelo rio tinha 14 anos, né? Conto essa história, é assim, o que eu vejo, né? A gente costuma dizer assim, o professor Paulo Afonso tem dito o seguinte, solidariedade hídrica é uma coisa importante. Se a gente tem água sobrando, a gente pode passar para os outros. Então, a transposição nesse sentido, ela pode ser possível, contanto que você não tire na carne, contanto que isso não vire uma solidariedade, e sim um bule hídrico. Que é o que a gente passa no interior. O que a gente vê que é a... Apagarem os prefeitos foi porque o governo do estado tomou para si, né? Fazer um planejamento que ele diz estadual, mas que só prioriza a região metropolitana. E o pessoal da região metropolitana que está aqui que me desculpe. Mas nós estamos ficando invisíveis, né? Na transposição do Paraíba, as cidades do Vale do Paraíba vão sofrer, porque diminuindo a quantidade de água, vai diminuir a qualidade de água. No PCJ, pouca gente sabe. Nós estamos, ontem à noite, ouvindo 8,2% do volume morto. Quando chegar a 5%, só o PCJ vai sofrer nacionamento. Isso já está determinado pela ANA. A partir dos 5%, vai ter que reduzir obrigatoriamente 30% da captação de indústria, 30% de agricultura e 20% da captação urbana. Só que isso foi colocado apenas para o PCJ. Para quem não sabe, se hoje o Cantareira abastece 6,5 milhões de habitantes na região metropolitana, no interior abastece 5,5 milhões. Se vai, no início, ir a 30 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana, vinha apenas 14. Quer dizer, quase a mesma quantidade de pessoas, mas uma quantidade muito menor de água que vem para o interior. Para alguns dados mais que apenas que eu gostaria de dar, são importantes. Quando o Cantareira chegar na cota, existe um problema de engenharia. Nós não vamos chegar a abril. Não vamos chegar a abril. Por quê? Porque existe um problema de engenharia no Cantareira. A represa de Bainha, o túnel dela, que passa a água para frente até o Paiva Castro, ela tem um limite quando ela chegar na cota autométrica. De 775 metros, não tem como a água passar mais por gravidade para baixo. E hoje ela está em 775,25. 775. Ou seja, falta 0,25 metros. 0,25, 25 centímetros, para que você pare completamente a transposição do Atibainha para frente. Perguntem o plano B, não existe. Agora, eu estive na Academia Brasileira de Ciências duas segundas atrás, e ouvindo as ideias todas, Marinho, Patórios, Nobre, todos os climatologistas que não vai chover. Ou seja, não aquilo que se espera. Mesmo que chovesse, não enxergueu nem o fogo de morto. Mas o pior não é isso. Qual é a próxima medida? Qual é a próxima obra que eles querem? E isso já está até orçado. Vai custar 10 bilhões. que é trazer água do Paranapanema. Eles estão pensando... Eu tenho um plano, está comigo. Eu tenho até a apresentação na minha bolsa aí, quem quiser ver. 800 quilômetros de adutora para trazer água até São Paulo. Fora altura, não. Não é pior. Não. É obra, porque obra gera dinheiro para frente. A gente tem que pensar nisso. Para o interior, o plano... Isso tudo sobra, capital. Para o interior, vamos fazer uns poços ali, mais poços. Como se o aquífero já não estivesse esgotado. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, pela fala. Pessoal, eu vou ter que ser muito, muito chata mesmo. É que se a gente... Eu sei que todo mundo quer falar. E não se preocupem. Teremos longas horas de GD daqui para frente, no período da tarde. Todo mundo vai poder falar e contribuir. A ideia agora é que a gente seja um pouco mais encaminhativo, porque se a gente continuar nesse ritmo de fala, a gente não vai conseguir terminar a mesa, vai perder tempo de GD, e vai perder o tempo da assembleia final. Então, eu vou ser bem chata mesmo, tá bem? Vou ficar agachadinho aqui pedindo para vocês. Fazendo as perguntas, a ideia é de ser mais encaminhativo mesmo. Então, um minuto, eu vou chamando. É o Luiz e o próximo Guilherme. Se quiserem sentar, eu chamo aqui, fica tranquilo. Bom, Luiz. Bom, bom dia a todos. Antes, eu sou o Luiz, faço parte do Levante Pular da Juventude. Gostaria de parabenizar pela assembleia, a mesa. E eu tenho duas perguntas para a mesa. Uma para o Edson e uma para a Malu. Sou aqui da cidade, então, sou pergunto para a cidade. Edson, você falou bastante do uso consciente de água que o cidadão tem que fazer. Mas e a posição das indústrias, né? Aqui, por exemplo, o 7% que ela falou, que é o venda industrial. A Brasil Quirin, por exemplo, consola uma arma muito mais do que isso. E como que a gente vai reacender essa indignação se empresas que tem como a Brasil Quirin, elas financiam o marketing verde, né? para a Malu espumar a S.O.S. Batata Atlântica. E a S.O.S. Batata Atlântica, né? A Ana Lu, eu queria saber a... A Ana Lu, desculpa. A posição da S.O.S. em relação, sabendo que a Brasil Quirin, existem muitos poços, né? Perto de casa tem 5, com 3 metros de altura, os muros com isso em cima. 24 poços. Ah, 24 poços, né? E na rua de casa não tinha água, mas eu tenho 5 poços da Brasil Quirin lá. E a gente sabe que a S.O.S. Batata Atlântica é uma extensão verde da Brasil Quirin. Não, gente, não. Nem do pau. A impressão é que tem que... Não tem problema, não é nada disso. Tá, só deixa eu perguntar, então, para eu perguntar. Não que isso não tem relação, né? Você está vendo aqui, S.O.S. Batata Atlântica, né? Brasil Quirin, como que se posiciona em relação a isso? Falando assim, das questões ambientais... Depois eu tomo uma cerveja. Isso, eu te pergunto. Bom, é isso. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos fazer uma rodada, a gente faz todas as perguntas e depois volta para a mesa. É o Guilherme e depois o Raquel. Pessoal, bom dia. Eu sou o Guilherme, estou ouvindo de Campinas. Primeiro eu queria saudar a memória do companheiro Leonardo Morelli. Em 2005 a gente enfrentou todo o dia, além do Zé Lourdes da Vila, hoje ele está aqui, já quis completar um ano de morte do companheiro Leonardo Morelli. Eu queria, e nesse sentido que o Luiz falou, eu queria ter mais informações de Itu. Afinal, a Assembleia, uma vez que é estadual, mas acho que nós temos de dados de Itu. Essa relação da exploração de água pela Brasil Quirin com a relação do uso para a população. Eu queria ter mais dados, mais informações dessa exploração, afinal de quanto nós temos aqui a segunda maior planta das 13 que existem no país, da empresa, que anunciou que provavelmente deve deixar a sua exploração aqui em Itu. Eu queria saber um pouco mais, se pudessem alguns dados à mesa, com relação ao Itu. Parabéns e obrigado em bom debate. Obrigada, Guilherme, o Akel e depois o Jorge. Bom dia, eu sou do Coletivo Juntos. Minha pergunta vai para a Malu, da SOS Matatrântica, porque é engraçado a gente ver que o significado da palavra Itu é que é da d'água. E hoje a gente não tem água na cidade de Itu. Mas também é muito engraçado a gente ver que aqui na região a gente tem uma série de metalúrgicas, a gente tem dezenas de metalúrgicas aqui na região, da quais elas usam 3,2 mil litros de água semanalmente para produzir. Isso é o mínimo que elas produzem. E a gente também tem a Brasil Quirin, que tem como fonte de água a fonte Nossa Senhora Aparecida, aqui em Itu. E como que funciona o racionamento por parte das empresas e como que elas agem para não prejudicar o meio ambiente? E qual é o papel da SOS Matatrântica com a Brasil Quirin para que não prejudique, sendo que essa fonte é considerada como recurso natural e patrimônio natural também? Podemos responder, se não há muita pergunta não. Minha gente, eu sou o Zé Manancial. Os caras tiravam o sarro uns 10 anos atrás, falavam bom para o comitê de bacias lá, e os caras falavam, ah, Zé Manancial, pegava água e jogava para cima assim. E eu não estou falando da Serra Lerinha e do Chiquinho, não. Estou falando de Mercedes-Benz do Brasil. Ferramenteiro da Mercedes-Benz do Brasil fazia isso comigo. E eu abandonei aquela fuleiragem que era o comitê de bacias que, infelizmente, muitas pessoas do bem, do bem, tiveram que se ceder e ir trabalhar como assessor público de algum deputado, porque o sistema, o cara precisa de dar comida para as quinesinhas. E eu enchi o saco daquilo e fui embora para a extrema. Falei, não, chutei a bacia, agora vou ficar no mato lá. E minha nascente secou. Faz um ano que eu penso todo dia em água. Se eu fosse falar tudo que eu tenho para falar, três dias a abreviação no mínimo. Mas eu vou ser suscrito. A longo prazo, a longo prazo, simplesmente cumpriu o que está no Código das Águas de 1933. Inclinação número 45 grau. Cumieira, várzea e entorno de nascente preservar. Só isso. Deus não é burro, meu senhor. Deus não é burro. Do lado de baixo do jaguari, onde eu tenho floresta na cumieira, a onda vem, a nuvem vem, tem diferença térmica, ela acontece em cair a água. Onde, do lado de cá, que fizeram tudo pasto na cumieira, a nuvem passa abatido. Então, a longo prazo, pegar esse dinheiro do Alckmin, que é incrível como o cara leva o dinheiro para São Paulo e depois vai falar, não, mas não posso ir vestir em Camanducá, em extrema, que é Minas. Então, deixando o PCJ. Então, deixando o Comitê de Bacia para reflorestar. A longo prazo, a médio prazo, a médio prazo, é o seguinte, olha a água aqui, moço, a melhoramentos, joga hand-up, fica seca igual lenha. Faz dois meses que daqui está pendurado a minha cerca. Isso daqui, eu rocei e tomei faz 15 dias. Olha como tem água. Olha a diferença. É água, moço. A médio prazo, tentar fazer com que há melhoramentos, urgente, pare com o hand-up, pare com o maldito, o macamato, que se você pegar um balde, água e hand-up, chacoaia, 20 minutos, o hand-up está no fundo. O hand-up, que a melhoramentos joga, de extrema, até Gonçalves, são 40 quilômetros, eucalipto dos dois lados, o hand-up está no rombo e morto. Está no rombo e morto. Estão envenenando São Paulo. E a curto prazo, que ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer, hortas urbanas. Urgentemente, São Paulo tem que fazer hortas urbanas para economizar nos 70% da agricultura e não nos 6%, que é o abastecimento doméstico. Ô minha professora, você está sendo um ensino a porcentagem. 20% de 70% são 14%. Putz, significativo. 20% de 8% que se usa em casa é 1,5%. O que vai adiantar para nós 1,5%, meu senhor? Hortas urbanas, urgente, planta, aqui ó, faculdade, média inchada, giló, quiabo, o salomboia da vovó, quiabo. porque se nós não aprendemos a comer, quem que nós vamos aprender nessa vida, meu senhor? Se nós não aprendemos a comer, pegar as criancinhas, levar lá, olha que lindo, o velhinho aposentado que já trabalhou na roça, ó, vem aqui, me ajuda, meu senhor. Até porque, é o seguinte, isso é urgente, hortas urbanas, até porque, os batateiros lá de cima, quando falaram, quando usam na agricultura, não sabem, prefeitura, de Estrema e Camanducaia, não devia, mas tem torcida a São Paulo, não devia, porque há 10 anos atrás, chamou a Sabesp, poupou dinheiro lá, para preservar a nascente, a Sabesp falou, não, eu não invisto em Minas, eu sou de São Paulo. não devia, mas a prefeitura, juntou os meninos do rastin lá, os meninos do rastin, que estão se ferrando sem água, primeira vez que Estrema, não vai operar rastis, é a primeira vez na vida, não vai operar, porque não tem água no rio, pegou, desceu o barco, foi lá, arrancar as bombas dos batateiros, sabe o que eles estão fazendo? Eles metem um tubo desde o rio, e fazem uma casinha lá, parece um paiol, e deixa a bomba acoplada na bunda do trator. Ninguém vê, de vez em quando ele vai lá e gata, pum, e ria. Longo prazo, pegar o dinheiro do Alckmin, investir em recuperação nascentes. Médio prazo, pedir para melhoramento, acabar com o bolinho do Van Dappi, e a curto prazo, hortas urbanas. Fora isso, minha gente, eu não sou ninguém, eu não sou de partido, nada, vocês me desculpem, daqui eu estou emocionalmente abalado, e ver meu assente secado, desculpa aí, não, eu não sei, perdão, perdão. Obrigada Jorge, o Rafael, e depois o André. Bom dia a todos, meu nome é Rafael, trabalho com uma assistência técnica, um projeto, os assentamentos do INCRA, aqui na região, e eu queria aqui estar expondo um problema, que é muito parecido com o que rola, a ideia que está acontecendo aqui, que eu dou assistência aqui no assentamento Ipanema, que é confrontante da Floresta Nacional de Ipanema, do CNB, e de 150 famílias que ali vivem, 150 lotes, mais da metade, já está há um tempo, alguns meses, recebendo água, do caminhão-pipa da Prefeitura de Peró, e uma limitação de 2 mil litros por semana. Então, assim, de todos esses 150 lotes, todos eles são agricultores, dentro do âmbito da agricultura familiar. Eles têm uma organização fantástica, dentro do assentamento, existem algumas cooperativas, todas voltadas a abastecimento de PAA, de merendo escolar, e principalmente a produção de hortaliças, que dentro da agricultura, a gente mais necessita de água, uma mudinha de alface, a gente tem pelo menos duas indigrações por dia, não está tendo água. Quem não parou com a horta, diminuiu em mais da metade. Isso, assim, na minha visão, é alarmante, porque o assentamento abastece Sorocaba, abastece Itu, tem o Seasa do agricultura familiar, que tem em Sorocaba, que muitos produtos da linha do assentamento são vendidos ali, e essas famílias dependem economicamente, diretamente, dessas atividades. Pela falta d'água, eles não estão conseguindo se desenvolver. Isso está gritante, aqui eu deixo até aberto, um pedido de ajuda, a gente está para somar, para criar políticas, para estar resolvendo esse problema. E, assim, só para estar finalizando, a Floresta Nacional de Ipanema já foi feito todos os estudos, e ela tem um reservatório que, via gravidade, pode abastecer todas essas famílias. Mas está parado isso, está parado, a superintendência do Rio Grande do Sul, agora a gente está dialogando, para começar a discutir isso, porque já afeta mesmo. E outra coisa rápida e breve, vou falar aqui um pouco do profissional, mas eu sou do Vale do Ribeiro, eu sou de Juquiá, e eu comecei um movimento agora de divulgação do Rio Juquiá, que, assim, para complementar uma questão que eu tentei levantar, não existe mata ciliar no Rio Juquiá. Se for isolar as unidades de conservação e o complexo Juquiá, que são as áreas do Grupo Foto-Torantim, inclusive, eu ajudei a fazer o referenciamento, não existe mata ciliar. Eu fiz uma denúncia, o São Lourenço é uma florida do Juquiá. Na cidade de Juquiá, existem cinco grandes rios, se for pego um mapa hidrográfico do IBGE do Vale do Ribeiro, é a coisa mais linda, são infinitas vertentes d'água. E, assim, eu peço também uma ajuda a todos aqui que querem somar nessa iniciativa, a gente vai começar a filmar um documentário, a gente vai aplicar um questionário socioambiental e socioeconômico com os ribeirinhos. Através de uma denúncia, eu lá no Rio Juquiá, eu já consegui fazer uma draga para distrair um trecho de propriedades lá de amigos e familiares meus, eu fiz uma denúncia na promotoria, eles não gostaram, a associação de minerador não gostou, mas eu acredito que nas micropartículas, nas microações, a gente vai chegar em resultados. E é isso aí. Aplausos. 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 Aplausos.